Cadê o menininho dessa casa? Hein? Cadê o menino dessa casa? O que você tá conversando? Não tá conversando, amor? O que você tá conversando? Quem tá conversando? É você que tá conversando, bebê da vida. Cadê o menininho da mamãe? Cadê o fogadão dessa casa? Cadê o fogadão dessa casa? Quem que é o mais fogado desse mundo? É o Obi? Conta pra mamãe. Quem que é o menino mais fogado desse mundo? É quem, Pedro, que é o mais fogado do mundo? O Obi. É o Obi. É o Obi, que é o menininho mais fogado do mundo. É mais fogado desse mundo. Quem que gosta de ficar gudado? Hein? Quem gosta de ficar gudado? Quem gosta de ficar gudado? Hein? Quem gosta de ficar gudado? Fala com a mamãe. Fala, bebê. Ou, Xivala. Deixa ele falar, Pedro. Fala com a mamãe. Você não quer conversar agora, não? Ou você não quer conversar, não? Tá com vergonha? É? Só porque tá filmando, se eu não quero falar? É, amor. Conta tudo, por favor, mãe. Conta. Conta. Conta, rapaz. Conta, rapaz. Conta, rapaz. Conta. Não vai contar? Conta. 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 Conta.